Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você, que se une a partir de agora a todos nós, para que juntos façamos aqui no canal Orações de Fé, mais um momento da Ave Maria. Eu sou o seu amigo Paulo, estou aqui dando a você boas-vindas ao canal Orações de Fé e a este momento especial de oração. Noite do dia 3 de dezembro, sábado e todo sábado é Dia de Maria. Muito obrigado pela sua companhia, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhe esta oração se ela, de alguma forma, te agrada, para que possa tocar cada vez mais pessoas. Que tal te fazermos esse convite? Quero te convidar também a ouvir, de forma totalmente gratuita, o nosso CD Orações de Fé Vol. 1. Você encontra aqui no YouTube Music, no Spotify também, no iTunes e em todas as plataformas de música. Aqui na descrição tem um link para algumas dessas páginas, ou então, é só você procurar por Orações de Fé, que você vai encontrar. Maria, Nossa Mãe Santíssima, esteja junto a todos nós neste momento de oração. Nós precisamos de Jesus em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações, e queremos que a Senhora o traga até nós. Hoje, dia 3, dia de São Francisco Xavier, santo espanhol, nascido em 1506. Ele foi um dos grandes evangelizadores, levou o Evangelho até a Índia, ao Japão e à China. Ele é um dos fundadores da Companhia de Jesus, junto a Santo Inácio de Loyola e São Pedro Fábio. Pedimos que São Francisco Xavier esteja junto a todos nós neste momento de oração, intercedendo por nossos pedidos e por nossas intenções. Todos aqui reunidos, devotos de Nossa Senhora, que compreendem que a fé em Cristo está ligada a Maria, pois foi assim que Deus quis e assim sempre vai ser, pois Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Começamos agradecendo a Deus por este dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que me destes e por tudo que eu sou. Te agradeço pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por tudo que eu consegui. Obrigado pelas pessoas com quem eu tive contato neste dia. Eu te ofereço todo o meu dia, todo o meu cansaço, as frustrações, injustiças, decepções e alegrias. Obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti. Vamos agora, neste momento, ouvir nossas amigas e amigos que participam conosco e nos ajudam a fazer o momento da Ave Maria. Agradecer ao nosso amigo Paulo por este momento das orações, o momento da Ave Maria, um momento que eu venho acompanhando todos os dias. E, gratificamente, eu agradeço do fundo do coração por todos os motivos que me induz a acompanhar este momento na parte da tarde. Um grande sucesso, um abraço a todos. Meu nome é Valéria, sou daqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quero relatar que o Momentos de Fé tem sido meu tônico de viver melhor. Desde 2020, passando por várias provas, é através da oração da Ave Maria, que tenho encontrado as forças, o ânimo e a esperança para prosseguir. Essa semana contrai Covid, sou da área da saúde, mas em momento algum me desesperei, porque a Ave Maria, Nossa Senhora, nos dá uma paz tão grande de espírito que nós podemos enfrentar qualquer situação na certeza que se Deus é por nós, nada será contra nós. Agora nós colocamos aqui nos comentários deste vídeo, nossos pedidos, nossas intenções, os nomes que trazemos para esta oração. Pedimos nesta noite por todos que sofrem, todos que estão neste momento passando por algum sofrimento, de angústia, de ansiedade, depressão, de solidão, aqueles que sofrem por traição, por abandono. Todos que sofrem neste momento, minha Senhora, por aqueles que se sentem sozinhos, sozinhas, Maria sempre esteve ao lado de Jesus. Na sua hora de maior sofrimento, ele olhou e viu ali, em pé, Maria, que Nossa Senhora esteja também com você, acalentando o seu coração, não deixando você se sentir sozinha, sozinho, desamparada, desamparado. Agora, momento da nossa conversa mais do que especial, é o momento em que conversamos com nossa mãe. ? E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações Nesse momento da oração da Ave Maria O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela mensagem do anjo A encarnação do Cristo, vosso Filho Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Pela intercessão da Virgem Maria Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Ó Jesus que dissestes Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta se abrirá Por intermédio de Maria Vossa Mãe Santíssima Eu bato Procuro e vos rogo Que minha oração seja atendida Ó Jesus que dissestes Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá Por intermédio de Maria Vossa Mãe Santíssima Eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome Para que minha oração seja ouvida Ó Jesus que dissestes O céu e a terra passarão Mas a minha palavra não passará Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe Eu confio que minha oração Seja ouvida nesse momento Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Senhor abençoe sua noite Seu trabalho ou seu descanso E lhe dê a paz A Virgem Maria Ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor Esta frase é de São Tomás de Aquino E com ela agradecemos pela sua companhia E esperamos que tenha sido proveitoso para você Este momento da Ave Maria Obrigado Jesus Obrigado Minha Nossa Senhora Se inscreva no nosso canal Aproveite agora o momento Faça sua inscrição Clique no botão inscrever-se Você vai passar a receber O aviso dos nossos novos vídeos Faça parte conosco O nosso vídeo especial de hoje Sábado, dia de Maria Oração da Ave Maria meditada Para você assistir conosco Aparece agora aqui no fim Você clica para assistir Uma boa noite para você Fica na paz E até amanhã